Paz e bênção para você e para toda a sua família neste Domingo Dia do Senhor. Nós vamos voltar nesta semana a colocar as intenções próprias, as intenções específicas na nossa semana. Mas claro que nós estamos rezando por tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você hoje reza é também oração para nós. Tudo que é importante para você é para mim também, viu? Estamos fechados, vamos rezar junto esta semana. E o que vamos pedir especificamente esta semana? Vamos pedir pela harmonia familiar, sim, para a união da família, harmonia familiar, para que haja conciliação, reconciliação, perdão, harmonia na nossa casa, tá bom? Você que está comigo hoje é festa da transfiguração do Senhor. Hoje é dia de glória de Deus, hein? Que a glória de Deus resplandeça aí na tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como um sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três temas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, em que impus toda a minha afeição. Ouviu? Ouvindo esta voz, os discípulos cairam com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo, Levantai-vos e não tem mais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição. Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este monte que Jesus sobe com eles é o Monte Tabor, chamado Monte Umbigo. Ele parece um umbigo, né? Essa palavra, ela significa um umbigo. Monte Tabor é o lugar que Jesus escolheu para subir com eles antes da sua crucificação, morte e antes da sua ressurreição. O que Jesus fez ali, ele faria na ressurreição, ou seja, estaria resplandecido, transfigurado. Além da figura humana, ele mostra que é Deus. Ele é uma pessoa. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma única pessoa ele é, porém com duas naturezas, humano e divino. Ele é 100% homem e 100% Deus. E naquele momento, Jesus sabe que os discípulos estão indo para Jerusalém com ele e vão ver o Deus que se fez homem morrendo por nós, sendo crucificado de uma forma muito triste, cruel, injusta. Mas para que eles não se rendam, para que eles não percam a fé, Jesus antecipa o que aconteceria na ressurreição. Sim, antecipação. Para que eles possam suportar a cruz, suportar a dor, suportar a terrível morte de Jesus, Jesus antecipa e mostra para eles quem ele é. Além da figura humana que eles já veem, agora eles veem Jesus resplandecente. Aleluia! Transfigurado. O que é transfigurar? Ir além da figura. Além de ser humano, ele é Deus. Não é que ele deixa de ser. Não, ele é. Ele é homem e ele é Deus. E ele continua sendo homem e Deus. Jesus não abre mão da sua natureza. E hoje, o nosso Deus quer também antecipar a glória dele na sua vida. Diante do sofrimento, ele está dizendo uma coisa hoje no tabor para os discípulos. Vocês têm um amigo que é Deus e vocês têm um Deus que é o vosso amigo. A você, meu querido irmão, querido irmão, que tem vivido dias de tribulações ou que está prestes a passar por situações tão difíceis, uma cirurgia, uma reunião, uma dor, uma dificuldade, você está vivendo de momentos tribulados. Jesus está falando assim para você, olha, olha para mim, eu sou o teu Deus. Você tem um amigo que é Deus e você tem um Deus que é seu amigo. Ele está transfigurando. Pense nisso, que a luz do Senhor agora, não dá um tabor em Israel só. Aí na sua casa, aí com você, onde você está, que a luz de Deus te resplandeça, te dando um ânimo novo. Porque Pedro, Tiago e João e os outros discípulos estavam meio borocuchu, estavam meio para baixo, estavam sentindo que as coisas não estavam indo bem, não estavam muito boas. Eles sentiam as ameaças, entendendo que Jesus estava prestes a morrer. Jesus, inclusive, predisse isso por três vezes, queria morrer, queria sofrer, queria cair na mão dos algozes, mas aquele momento foi muito importante. Jesus foi confirmado por duas testemunhas, Moisés e Elias, que representam os profetas e a lei. Inclusive no capítulo 11 do livro de Apocalipse mostra as duas testemunhas que confirmam que ele é o Filho de Deus. E hoje eu oro ao Senhor nesse momento, nesses termos, Jesus transfigurado. Jesus que é humano, mas que é Deus. Reina a nossa vida, transfigura e ilumina a nossa vida e cura-nos, liberta-nos, sara-nos, salva-nos e alcança-nos com a Tua graça. Nós precisamos de vós. Nesse momento toca esta pessoa que está rezando comigo, que tem todos os dias descaminhado, rezando a Léxio Divina e tem buscado a sua palavra, que ela encontre aquilo que Pedro, Tiago e João encontrou lá no tabor. Encontre glória, chequená, manifestação de Deus, luz, encontre graça, cuidado e quando descermos do monte possamos acreditar na vitória. Sabe por que Jesus censura Pedro, Tiago e João? Porque aquela experiência era para eles. Para eles um dia testemunharem que eles sabiam que o Senhor venceria a morte. E aqui hoje eu tenho certeza e vou dizer para você, sou testemunha, é certa a Tua vitória, vai dar certo para você, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha a nossa Léxio Divina aqui, olha o que ela propõe. Você que tem a Léxio aí, olha que bonito. Subirei todos os dias a montanha da oração para voltar fortalecido à planície do dia a dia. Viu como é que é? Subirei todos os dias ao tabor com Jesus. Eu posso. Subirei. Para descer, para a planície do dia a dia e enfrentar tudo. Quem sobe no tabor enfrenta a cruz do dia a dia. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar. Atrás de ti para te preservar. Acima de ti para te abençoar. E dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou em Aparecida de Goiânia de hoje até sexta-feira. A semana toda. Uma semana rezando para a família. Pela sua causa. Pelo você. Quem é de Goiás aí. Pessoal de Goiânia e região. Vem rezar com a gente. Pessoal de Aparecida de Goiânia. todas as noites. Lá na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. A partir das 19h30. Hoje em todas as missas. Mas segunda a sexta em todas as noites. 19h30. Santa Missa. Pregação. Vai ser uma bênção. Espero por você. Até amanhã. O deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá